No Dr. Finanças nós temos uma coisa muito valiosa que é o ambiente de trabalho, a capacidade de superação e de ajuda, que noutras empresas muitas vezes somos simplesmente um programador que está ali para desenvolver tarefas e aqui eu sinto que somos mais do que isso, somos um grupo, somos uma família, ajudamos-nos todos e crescemos todos juntos. No Dr. Finanças não somos apenas números, existe sempre um bem-estar de equilibrar tudo, a vida profissional, a vida familiar, digamos, somos tratados como pessoa e não como máquina. Desde o primeiro dia que eu entrei, desde 2017 até hoje em dia, tenho sempre a mesma motivação de continuar a evoluir e também continuar a contribuir para o Dr. Finanças. O Dr. Finanças sinto que tenho mais liberdade, tenho mais tempo para fazer o que eu quero, conciliar a vida pessoal com a vida profissional. A principal diferença é a liberdade que a gente tem para trabalhar as tecnologias que a gente mais gosta. Que eu consigo expor as minhas ideias, dou-me liberdade também criativa de pensamento, dou-me liberdade de propor, consigo crescer e fazer crescer e sem dúvida aqui no Dr. Finanças, tendo essa possibilidade, todos os dias é um dia feliz de trabalho e quando estamos felizes está tudo bem. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL